Considere as seguintes sentenças. Lucas é cientista, o número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito, o número 49 é um quadrado perfeito. Pô, não estou entendendo nada. Calma. A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples. Opa! São proposições simples. A questão é de raciocínio lógico e está falando exatamente, quer saber quais que são proposições simples. Interpretei. Aí, essa é a primeira técnica. Eu já sei o que eu tenho que fazer, qual o assunto. Agora, qual é a segunda técnica do método MPP? É o R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a estudar da maneira correta e qual macete, qual dica, qual parte do método MPP usar para acertar a questão e marcar o V da vitória e ser feliz. Nessa técnica, nós aprendemos que proposições simples são todas as declarações afirmativas ou negativas compostas por um sujeito e um predicado que podem ser ou verdadeiras ou falsas. A gente só quer saber se é verdadeira ou falsas. Beleza? E aí, eu parto para resolver a questão. Já interpretei, já sei que é proposição simples e já sei como aceito usar para ver se é proposição simples. Então, vamos lá. Agora, ser feliz. E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% para teoria e 80% para exercício. Por isso que dá certo. E nossos alunos, no grupo dos 5%, estão acertando 80% ou mais das provas de concurso passando. Vamos lá. Lucas é cientista. É uma proposição simples? Sim. É uma proposição simples. Por que é uma proposição simples, gente? Porque ela é composta por um sujeito e um predicado e ou é verdadeira ou é falsa. Ah, mas eu não conheço quem é o Lucas. Não precisa. Por quê? Se o Lucas é cientista, ela é verdadeira. Se o Lucas não é cientista, ela é falsa. Então, você sempre tem um resultado. Ou é verdadeiro ou é falso. Segundo, o número 2 é primo E. Cara, aqui tem um E, né? O número 36 é um quadrado perfeito. Existem as proposições simples e as compostas. O que muda da simples para a composta? A composta tem os conectivos lógicos. As proposições compostas, elas são feitas por proposições simples conectadas pelos conectivos lógicos. Quais são os conectivos lógicos que existem? E, ou, 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 C então e C somente C. Aqui tem o E, então isso vira uma proposição composta. Repara. A primeira é uma proposição simples, o número 2 é primo, e a segunda também. Mas colocou o E, virou uma proposição composta. O número 49 é um quadrado perfeito. Isso é uma proposição simples, porque ele é um quadrado perfeito. Então, são proposições simples quais? Apenas um E, três, marco o V da vitória na letra E de Eu Vou Detorar. Apenas um E, três, marco o V da vitória na letra E de Eu Vou Detorar. Apenas um E, três, marco o V da vitória na letra E de Eu Vou Detorar. Apenas um E, três, marco o V da vitória na letra E de Eu Vou Detorar.